Senhor, eu sei que Tu me sondas Sei também que me conheces Se me assento ou me levanto Conheci meus pensamentos Quer deitado ou quer andando Salve todos os meus passos E antes que haja em mim palavras Sei que tudo me conheces Senhor, eu sei que Tu me sondas 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 Deus, Tu me cercaste em volta Tuas mãos em mim repousam Tal ciência grandiosa Não alcanço de tão alta Se eu subo até o céu Sei que ali também Te encontro Se no abismo está minha alma Sei que ali também me amas Senhor, eu sei que Tu me sondas 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 Obrigado.